E aquela frigaita ali, quem é? Uma boa menina. A melhor vendedora da casa. Esse ali se vender pra homens, hein? Não tem perigo, madame. Ela só quer revender o vestido pra ganhar a condição. Ela que pare de dar bola pra ele, senão fecha o tempo. É brincadeira, madame. É brincando, brincando. Benzinho, quer sair comigo esta noite? Cai fora daqui, sua franga cenhada. Vai lá. Pelo amor de Deus, vai lá. Gata cenhada. Não pode vir homem. Gata cenhada é tua avó. Sai pra lá, que eu tenho vergonha. Calma, calma. Paca, calma. Paca, calma. Tom, paca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL